E aí galera, bom dia, hoje é sexta-feira, 22 de maio, tamo aí Renatão, graças a Deus chegou o final de semana aí ó Pra galera dar uma descansada, soltar os pombinhos pra dar um voo, não é? É isso que aí, o tempo mereceu bonito, tem algumas nuvens no céu, que tá mostrando pra vocês aí ó Olha aí Tá no jeito de pôr a bicharada pra voar, entendeu? Aí os pombos de baixo aí, depois vou tá mostrando um bocadinho dos pombos aí, o pombal tá meio sujinho aí, mas dá pra mostrar E ali tá o pombal que eu vou soltar os pombos agora, 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 agora aí ó Vamos lá pra soltinha, bom dia todo mundo A galera tá aí, os pombos nessas começão de ração, vou te falar com vocês tá? Vamos soltar essa galera pra dar um voo Vamos lá galera, vamos lá galera, vamos pôr pra voz trem aí, vamos sair, vamos sair Aí voou mais um bando aí ó Então sainha, combada Voaram mais quatro Vai o bando no céu aí ó Sexta-feira braba Frisinha aqui em Sarveiro Vamos ver o que o bando vai arrumar hoje Vamos lá pra rua, vamos lá pra rua filmando esse bando Olha isso lá ó Renatão de Sarveiro aí divulgando a pombada pra galera aí ó Vai lá pombada, vai fazer o voo Na hora que o vídeo fica meio complicado aqui eu tô junto tá gente Pra galera dá pra ver os pombos aí ó Sexta-feira Olha a pombada aí só no voo Renatão mostrando a pombada Salve 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 aí pra todo mundo aí que tá assistindo o vídeo São mais ou menos 7h23 da manhã aqui em Sarveiro Estica a pombada Estica Hoje, amanhã e depois é dia dos treinos dos pombos aí né Costuma aparecer uma pombada aí Olha isso aí, olha isso aí Olha isso lá longe lá ó Vou puxar um zoom aqui Tá no zoom tá Tá no zoom Diminui o zoom Diminui o zoom Diminui o zoom Passando atrás do poste, atrás dos fios Tá vai esticando pra lá fora Venha aí ó Sai fora da fiação aqui Passando aí ó Hoje até que eles não tão voando bem, bem, bem não Estão querendo abaixar já Misturou um pomba ali no meio deles ali Não sei se é dos meus não Estão acompanhando aí já Vem atrás aí ó Olha isso aí, olha isso aí Estão abaixando, estão abaixando A galera tá chegando aí Salve salve pra todo mundo aí ó Estão abaixando, vão lá pra baixo que tá abaixando Descer de novo Descer de novo, mais uma vez Dá uma pausa aqui Começar de novo pra que é fora Aí tem pomba aqui no chão, tem pomba aqui em cima Olha lá Telhado Cadê o resto da turma? Olha eles chegando aí ó Tá abaixando, tá abaixando, tá abaixando Tá abaixando, tá abaixando É isso aí galera Vou abaixar Colocação local aí pra baixar já Olha isso aí ó Salve salve aí pra todo mundo aí que tá assistindo o vídeo aí ó A turminha tá aí ó Agora vamos passar pomba ao de baixo aqui pra ver como é que tá essa bagunça desses pomba aqui Vamos lá ver, vamos lá ver como é que tá essa bagunça desses pomba aqui Tem pomba tratando de filhote Vou colocar uma lâmpada aqui Tem filhotinho aí? Essa pomba aqui é brava demais, sabe? Tá doido? Aí ó Dois aí ó Tá vendo? Só tem filhote nascendo aí ó Vamos ver aqui embaixo como é que tá o pigacinho ali O pigacinho do meu amigo lá de... da savassa Ainda tá pendente ainda Saiu ainda não Olha os pomba aí, olha os pomba, olha os pomba Os pomba tá meio com fome Tô caçando a comida Vocês tão meio desanimados Galerada toda aí Pombum aqui né Ai que raça boa aí ó Salve salve aí pra todo mundo aí ó Vamos olhar mais as filhotadas ali, as filhotadas ali né Tá chocando aí? Tá chocando ou não? Já tá com o ovinho aí Tem o ovinho pendente aí já Lá em cima também tem Não sei se tem filhote ainda não, mas... Tá chocando lá em cima Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos ver a filhotada aqui como é que tá Vamos ver Aqui é os ovos que eu pus da pomba lá de cima Tá chocando Tem três ovos aqui Vou ter que substituir um ovo desse aqui já Vou ter que passar pra outro chocar Tem dois ovos ali A ceguinha tá lá em cima Depois vou dar uma alhada nisso aí Por enquanto se eu fico aí com vocês, tá? Eu vou ver que destino vai tomar Dois Aí ó, todo mundo chocando aí ó Todo mundo chocando aí ó Olha que coisa fina Dois filhotão bonitão Deixa eu ver se a anilha ainda continua no pé deles A mãe é danada pra tirar as anilhas do pé Tirou não Deixa eu ver se aqui se tirou Também não Sai mais não Depois vou tá trocando essa areia aí, tá? E aqui? Aqui também tem dois também, rapaz Mas... Tem dois também aqui É isso aí E aqui em cima tem alguma coisa? Tem dois também Saiu dois também Tô cheio da filhotada E aqui, e aqui E essa novinha aí Que tem aí pra nós aí Tá com dois ovinhos ainda Tá cheio dos filhotes aí, viu gente? O pau tá quebrando aqui, tá? Ali debaixo tá querendo... Tá linhando ainda Né? Aí ó, bombada todo mundo aí chocando Cadê o fabuloso? Cadê o meu fabulosão? Galera, esse dia tá pedindo pra focar nele aí, ó Puxar um zoom aqui Tentar identificar onde ele tá andando Aí lá ó... Barrado, ponta branca E esse é mestiço biquíni, né? Porque... Formato da rua... Tamanho do bicho Fabuloso, querido dedo, tá? Colocado pelo meu amigo Everton Meu patrocinador lá dos Estados Unidos Fabuloso, querido dedo, tá? Colocado pelo meu amigo Everton É uma bombada aí Renatão aí derrubando a bombada pra galera aí, ó... Bombal tá meio sujo, gente, mas não esquenta a cabeça não, tá? Então... Olha o barradão aí... Barradão aí... Olha o barradão... Olha o olho do bicho Barradão Seminha bonitinha 2018 Salve, salve aí pra galera Então é isso aí galera Agora eu vou pro tratamento dos pombos ali fora Os pombos de palmeira Agora eu vou tá aí fazendo o tratamento Dos pombos aí O coxinho tá aí Ração agroceres Daquela pequenininha, tá vendo? Agora agroceres Quais 5 reais o quilo Deixa a pombada com ele Se tiver com fome eles vão comer Levei na água Tão com medo Coxinho Coxinho mais pra cá A galera toda aí Olha a galera toda aí Tá no fome fome Pombau aí Pombau aí do Renato Milhanes Sarzeza Tratando a pombada aí Olha lá Olha lá O galão tá lá fazendo a parte dele também Bom, bode comer Pombau aí do Renato Milhanes Sarzeza Nunca vi Desse jeito Salve, salve aí galera Galera Olha o tratamento aí De manhã aí De sexta-feira Braba Isso aí é os pombos que voam aqui em casa Tá vendo Todos aí Galera toda Agora vou estar efetuando o tratamento dos pombos que estão presos Tá ok Aí galera A ração aí Ração agrocéries Daqui a miudinha E essa outra do lado aí A ração de coelho Nessa época eu gosto de filhotada Muito bom Então vamos lá Encher o coxinho E passar pra eles lá dentro Acho que isso aqui dá pra turminha lá fazer o doce doce deles né Agora vou entrar com um tiquinho de ração de coelho Pra tratar da filhotada aí Pra desenvolver rápido aí Nessa época de frio O pombos não cresce não Não croa tudo Então vamos lá pro tratamento Pombada tá ansiosa lá Renatão aí de sarzeiro daí Vamos lá Dá uma pausa no vídeo aqui Coloquei pra eles Olha aí a turma aí Só focando aí A galera comendo Todo mundo comendo a ração aí Toma uma ração E trata de seus filhotes Para que cresçam Em breve vou estar pegando outro coxinho desse aí E pôr no pareado Vou parafusar um no outro Pra ficar mais comprido Pra dar um melhor aí Acesso pra eles comerem Aí ó Tratamento de sexta-feira de manhã Dos pombos frios Todo mundo comendo Vamos descer mais embaixo aqui pra ver Arruma em boleira né gente Pra comer né Mas é bom demais né Mas é bom demais né Aqui aumentou muito os pombos Porque eu peguei alguns pombos de voo meu Passei pra cá Pra reprodução também Lembra que é pombo velho Pra pra o bando todo voar Vamos mergulhar lá no meio do bando lá comendo ó Vamos mergulhar Vamos mergulhar Aí ó Mostrando a bombada comendo aí ó Mostrando outro ângulo Vamos descer lá embaixo A galera aí Bem pertinho aí ó Renatão de Sarzedo aí Salve 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 pra galera aí ó Aí gente Põe um pombos aqui no meu braço aí No meu bordo Minha pulseira aí Quem não comer minha pulseira Vocês acham que é milha né Porque é amarela Tem milha aqui não Tá achando que é em pulseira é milha né Galera começou já Largar o pote de comida já Dá pra Pra ir beber água Aí ó Peça fina aí ó Renatão de Sarzedo aí Divulgando a pombada pra galera aí ó Salve salve aí ó Então é isso aí galera Vou ficando por aqui com mais um vídeo Salve salve aí pra todo mundo aí Pra quem tá assistindo o vídeo Tá aí o tratamento dos pombos aí comendo a maior vontade aí ó Bebedor de água tá ali Agora eu vou renovar ele também Vamos deixando o pombalho De cá estão comendo também Agora eu vou pôr uma água nova pra ele Turrinha toda aí ó Só na ração Então é isso aí pessoal Um abraço pra todo mundo aí Uma boa sexta-feira Um final de semana pra todo mundo aí De uma hora pra outra aí Tá caindo mais vídeo aí Tá ok Mostrei a pombada pra vocês aí Os filhotes Os pombos Tomando seu cafezinho da manhã aí já Já comendo Então Fica com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau